Música Olha só, olha só Se quiser um tapelão, fica aqui meu irmão E se precisar de cola, aqui também rola Se quiser uma panela, temos nos telos Se quiser uma geladeira, não estamos de bombeira Um compressão de óleo de canto pra encher um elefante E um tosse bem helado, ou um piscis do seu gato Ou um atum para pescar, se não quiser mergulhar Mergulho, mergulho, pede pato pra nadar Mergulhando, mergulhando, sem parar E o vidro de jazmim? Fazemos sim Aqui quem manda é o freguês Freguei Se precisar rodopiar Rodopiar? Se precisar rodopiar, um carrozinha pode comprar Um alicate muito bom, e também caché de som Pra sua grama aparar, um portador venha comprar Uma porta sem legal, um esporte radical Bang, 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 jump É muito radical Vamos lá Ah! 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 Ah!